Elton, existem várias obras na cidade de Vilhena que estão fazendo aniversário de abandono. Imagina só, aniversário de abandono. Uma delas é essa praça aqui atrás, que fica no meio do mato e faz parte do projeto de macrodrenagem. Foi iniciada em 2012 e deveria ter sido concluída em 2019, mas não é o que a gente vê por aqui. A gente vê inclusive uma placa aqui dizendo que a obra está interditada. A gente vê aqui areia, materiais de construção. Aqui na pracinha parece que falta o parquinho de crianças. Enfim, falta uma série de itens ainda para que essa obra realmente seja concluída. Mas o que realmente chama atenção neste local, Elton, é que essa praça não vai atender praticamente ninguém da comunidade. O bairro mais próximo daqui é o BNH, é a Coab, aliás, e fica praticamente a dois quilômetros de distância. Então, um investimento da ordem de um milhão de reais que foi feito aqui na época, é um dinheiro que parece ter tornado essa obra realmente mais um elefante branco na cidade. Mas essa não é a única obra abandonada. Dá uma olhadinha nesse banheiro. Lembra desse banheiro, Elton? Vamos mostrar aqui. Esse é aquele famoso banheiro coreano que custou na época mais de 200 mil reais e que vem sendo abandonado por todas as administrações. A impressão que dá, Elton, é que as pessoas urinam mais do lado de fora do que do lado de dentro desse banheiro. Mas essa também não é a única obra abandonada em Vilena. Vamos mostrar mais um aqui para você, Elton. Esse é o parquinho que fica na Praça do Mensageiro, na Avenida Paraná, Elton, que é exemplo de outros parquinhos distribuídos nos bairros da cidade. Está totalmente abandonado há anos. Segundo a Prefeitura, ainda vai levar mais seis meses para que todos os parquinhos novos que estão sendo adquiridos pelo município sejam instalados nos bairros. Paulo Mendes para o Bronca Livre.